Salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedri, lembrou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto, é nóis, hein, doidão? Seguinte, rapaziada, mano, hoje eu tô aqui em casa de boinha, entendemos, parceiro, mano? Tô com essas mini motos de trilha aqui, porque hoje a gente vai tá se aventurando em uma trilha muito bacana, muito top, fechou, galera? E é o seguinte, mano, pra mim não ir sozinho, eu chamei meu parceiro Tico, fechou, galera, mano? Minha mãe acabou que ia alugando, falei com minha mãe, galera, ela acabou que ia alugando essas duas motos aqui, beleza, mano? Só que, tipo assim, mano, o Tico não sabe, ele vai tá chegando aí, rapaziada, mano, eu só chamei ele pra vir aqui, que a gente ia tá indo numa trilha, mas ele não sabe que vai tá vindo nessas motos. Mano, olha ele, galera, com som, vamos se esconder, vamos se esconder, mano. Ele vai chegar aqui e vai ficar perguntando por eu, galera. Minha mãe tá dormindo, mano? Ué, 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 eu tô escutando o barulho do carro, galera, ué. Ele vai chegar aqui e vai ficar me procurando, meu mano, ó. Olha isso, mano, fazendo um badena na minha porta, galera. Vê se isso pode, mano. Cadê ele? Cadê o Pedinho, mano? Pensa num cara sem compromisso. Olha ele lá, galera. Eita! Deve ter sido a mãe dele com a luz. Ele não vai me ver, não, galera, ó. Se esconder aqui atrás do carrinho. Cadê o cachorro dele? Acho que o Pedinho já vendeu o cachorro já, não aguentou, não. Mano, o Tico tá trabalhando logo numa firma de internet, galera. Olha essa ideia, mano. Punir de firma. Cadê, ó? Vamos ver, vamos procurar ele. Tá lá atrás da minha casa, ó. Deixa eu ir atrás dele, galera. Cadê ele? Quer me fazer de trouxa? Acabar safado. Ai, nossa! Fazer de trouxa o quê, rapaz? Ai, meu Deus do céu, Tico, mano. Quase que eu caí dentro da piscina, velho. Nossa! Nossa! Ô, mano, você tá de atiração com minha cara, né, rapaz? Deixa eu te fazer uma pergunta. Chega aí, meu truta. Chega aí, na moral. Não, é o quê, mano? Você já teve uma Ferrari. Quanto sua Ferrari pegou, meu mano? Não, não vem, não, mano. Não vem com essas histórias, não. Não, não, não. Não vem, não, mano. Não, olha aqui, parça. Presta atenção. Quanto sua Ferrari pegou na velocidade máxima? Mano, não lembro. Nunca testei assim. Trezentos, trezentos. Minha Ferrari não era pra correr, não, Tico. Meu carro não era carro de corrida, não, maluco. Muita nesse carro aqui pra você ver, parça. Mano, lá vem esse cara, galera. Querendo inventar essas palhaçadas dele, mano. Sem compromisso. Só aqui dentro do condomínio, mano. Eu escutei um barulho de corrida, mano. Você botou neon no carro, Tico. Não acredito, mano. Não é meu, não, Tico. Não é meu, não. Nossa. Ó, ó. Não é teu, não, é? Não, se liga. Te maca, moleque. De quem que é, então? Ó, ó, ó. Ó. É do Fábio, é do Fábio. Ó, ó, ó. Se liga. Não corre em nada essa tranqueira aí. Não corre em nada. Joga no mato. Rapaz, meu mano. Joga no mato. Duzentos por hora pegou nessa retinha. Cadê que tá duzentos por hora que eu não tô vendo nada? Cento e quarenta, mano. Cento e quarenta. Rapaz. Cento e quarenta. Eu tô vendo pelo painel, seu tonto. Olha lá a pista, então, que aqui o percurso é pequeno, né? Então vamos, então, Tico. Bota essa tranqueira na pista aí pra nós testar, vai, mano. Vamos embora, vamos embora. Ué, que moleque louco, mano. Aê, deu logo uma pedida de colocar a internet lá na casa da Dulce, Pedrinho. Nossa, vamos pôr, então, a Dulce. Tu vai estar lá, lá? Vai ser a melhor internet que ela vai ter na vida dela. Vai, meu mano. Ela não vai perder um vídeo mais. Não vai, não. Não vai, não. Tico, é a melhor internet, bicho. Nós estar lá, não vai? Tudo na melhor qualidade ainda. É doido, bicho. Tu pega meu cabo. Mas eu tô... Ó, mas tu lembra que esse dia tu fez um vídeo, Pedrinho, com o pessoal comentar que era o mais bonito? Hã. Você viu quem ganhou, né? Não vi, não. Depois você vê seus comentários lá, ó, seu caba safado. É mesmo? Você ganhou, Tico? Eu ganhei, tico. Estourado, estourado. Tem gente que se fala. Você é maloqueiro, rapaz. Todo mundo já me viu, já, já. Você é maloqueiro, Tico. Ai, meu Deus do céu, mano. Esse Fiat vai bater o motor, viu? Meu mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É que agora dá pra botar com força. Vixe, lá ele sai fora. Cadê? Tô vendo aqui pelo painel, ó. Tira a mão na frente. Calma, foi. Foi 200 só, 200. O máximo, 200. Vem as mãos, então. Vambora. Vai, pra me ver. Nossa. Tira a cara na frente, mano. Tira a cara. Nossa. Olha, mano, você tirou a cara na frente, velho. Vai, vamos voltar, vamos voltar. Vamos pra casa, vamos pra casa, mano. Não, eu perdi o nosso foco, Tico, mano. O foco era trilha. Olha, mano, que esse carro velho aí, mano. Não vai pra trilha, filho. Não vai pra trilha. Segura. Nossa, mano. Segura, Pedrinho. Toma. E tem mais som, né? Toma. Não, deu 240 aí, o que eu percebi, viu, mano? Tomar uma aguinha aqui, bicho, que deu até um calor aqui agora, velho. Tá meio na velocidade dessa, Pedrinho. Você fala? Você é louco, hein? Vambora, vambora, parceiro. Pra casa, pra casa, pra casa. Vambora. Cuida, cuida. Eu só tinha mei lá em casa, né? Eu não te falei o que era pra nós ir fazer hoje, né? Então, você falou pra nós que nós ia alugar umas motos pra nós fazer uma missão, velho. É, então. Não, só que não foi eu que aluguei. Foi minha mãe que alugou umas motos pra nós, umas mini motos de trilha. Foi. Sua mãe me chamou pra ir no shopping e falou que vai me dar um kit da Lacoste, mano. O que que essa coroa tá querendo, parceiro? Ô, mano, você tá todo cheio de tiração com minha cara, né, Tico? Ela não vai te dar nada, rapaz, porque eu não vou deixar. Oxe, por quê, Pedrinho? Porque eu não vou deixar, que você é pilantra, mano. Você tá me tirando aí, você já tá com segundas intenções. Tu vai me negar um kitinho da Lacoste? Vou, vou negar, já neguei. Cala sua boca, seu otário. Rapaz, vai chegar pra mim e pra você. Não, o que pra mim e pra você, rapaz? Você é um moleque otário. Te cala sua boca, vai, mano. Porque senão eu vou te dar umas palmadas aqui, viu? Rapaz, Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Não, eu sei que você tá zoando, mas você tá com o pai assado, galera. Ô, galera, mano. Como é que é isso, Tico? Não tá com o pai assado comigo, galera. Ele tá, mano, com o pai assado. Desliga esse som, vai, moleque. Não, tá fazendo pra grama aí. É o que eu vou fazendo pra grama, ó. Não, depois minha mãe te pega, ela tá... Tu vai ver, viz. Ó, não fala nada. Vamos, moleque otário, mano. O cara é bom no pinote, ó. Não, pode ir, Patkin. Você tem sua casa também, parceiro. Você só não se esquece, né? Que com o ferro fere, com o ferro será ferido, né? Então demorou, parceiro. É, tá bom, então. Então vambora logo, otário. A gente tá conversando leseira. Ô, e é na onde aquela trilha que nós vai? É por aqui, né? Oxe, você que falou que tem a ideia da trilha. Oé, oé. Por aqui, ó. Acompanha, fiote. Você tá com a cabeça na onda, Pedrinho. Rapaz, bicho, se eu te falar onde eu tô com a cabeça... Tá com a cabeça no final de queimar, né? Rapaz, que gringo. Ué, ué, oxi. Ué, lá e o carro. Ué, roubaram o carro, Pedrinho. Já, mas já, não, nem saiu de lá. Ah, não, bicho, aqui não só tem esse. A empresa não só tem esse, não, mano. E a empresa é logo do Chapax, ó. É, pode pá. Me chuta aqui, Otário. Me chuta aqui, Otário. Ihu. É, você ativou, né? Você acha que eu sou algum B7? Tico, rapaz, mano. Vambora, vambora. Acelera aí que essas motas aqui a bicha anda, viu, véi? Segura. Ihu. Acabou o freio, Pedrinho. Acabou o freio. Ai, meu Deus, Tico, mano. Você é tonta, é? Olha. Acabou o freio, Pedrinho. Acabou o freio. Que nada, rapaz. Ui, ui, ui. Ué, 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 ué. Ué, tica, manobra, Tico. O que eu fiz? Meu Deus, mano. Ai. Socorro. Mano, a minha caiu dentro da água, véi. Nossa, mano. Tá de tiração, né, Tico? Cadê você? Precisa arrancar a moto dentro da água aqui, pai. Mano, foi uma manobra radical ali, viu, véi? Volta aí, volta aí pra tu ver. Eu não sei onde é que você tá, mano. Vem na cachoeira. Volta, você não tá em cima da ponte? Tô. Volta, vem voltando. Subindo? Ao contrário. Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Olha, mano. A moto ficou dentro da água, véi. Nossa, Tico. Você é besta, hein, mano. Vai logo, tio. Arruma essa moto logo. Ixi, mano. Ela tá atolada. A gente tá lá, né? Vai me enterrar na areia. Vixe. Vixe, Tico. Os caras vão logo te enterrar na areia. Nossa, mano. Os caras vão logo te enterrar logo na areia. Pedrinho, é, Tico. Ixi, você tá atolada. Ixi, mano. Você tá com as ideias. Se liga, se liga, Pedrinho. Que, mano? Fala. Mano, uma menina ali falou do C pra mim, vai ser. Que, menina? Você acredita? Fala o que, Psy? Ela falou assim, ó. Ela tava comentando do C no grupinho das amigas, Psy. Foi mesmo? Fala o que? Aquele menino lá que tinha uma Ferrari, tinha um iPhone 13, tem um risquinho no cabelo. Não sei se você conhece ele. Hã? Tem uma tatuagem no pescoço do bossa. Aí, ixi. É, ela falou o que? Ela falou, nossa, mano. Ela tá falando logo que o Pedrinho, Psy. Falou que o Tava com o maior barco, Pedrinho. Você é louca, é? Rapaz, mano. O pai, ó. Com gato, fio. É doido, hein? Olha que cara bobo, mano. Ô, cê já tá com palhaçada, né, mano? Ô, ô. Cê daria pra um bom palhaço, viu, Tico, mano? Porque cê ultimamente, viu, véi? Fica de boa, Bah. Bah, umas ideias. Mais Bah, meu. Olha que cara... Não, Bah. Fica de boa, Bah. É, né? Depois que eu botar um C, cê vai ver, viu? Ó o Pinote, ó o Pinote. Cadê? Tu não viu, não? Não vi, não. Olha aí, ó. Olha, mano. Cê vai moer as motos. Essas motos é alugar na nossa, não, viu? De quem eu vou lá que falando. A mãe paga. Ela tem dinheiro. Ah, ela paga. Mas o dinheiro é meu, né? Olha, mano. Que cara beijo. Ela paga a multa, ela falou. É, mas o dinheiro é meu, né? Ela paga, mas o dinheiro é meu, ô tonto. Quer dizer, é meu e dela, né? Peraí, 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 peraí. Que, mano? Que barulho é esse aqui no meio do mato? Tô, não. Oxi. É lá com uns grilos, né? Tá cheio de grilo, bicho, por aqui. Ah, mas nos matos tem que ter grilo, né, Tico? Olha, tem um pacco, bicho, perdido por aí, ó. Mas aqui é um alagote. Vixe. O seu puff, é? Ah, mano, vambora, mano. Tá perdendo tempo, mano. Rapaz, Tico. Nossa, meu parceiro. É você apertando no brutu aí, né? Que eu tô ligado, né? Logo que tua mãe acordar, e ela vai lhe mandar um monte de mensagem, meu mano. Não, não. Ela não vai acordar agora. Ela não vai acordar agora. Rapaz. Nossa, mano. Ela não vai acordar agora, tigrinho. Ó. Vamos, meu parceiro. Nossa, nossa. Vai com calma, com calma, Tico. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Coce, 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 coce. Nossa, mano. Tá pegando aí. Ainda pegando aí com as mini-motos, mano. Ah, Tico. Mas tipo, se não é brinco, se não, bicho. Olha um cabra caído lá, ué. E a moto, velho. Nossa, falou que caiu de moto, velho. Eu vou lá perguntar, bicho, o que aconteceu. Vai lá, curioso. Eu vou lá, bicho, perguntar o que aconteceu. Galera, mano. Fala, seu polícia. Você não pode passar por aqui de moto, não, é? Tá vendo aí não, moleque? Que tá interditado? Rapaz, seu polícia. O cabra caiu aí de moto. Foi, bicho? Estamos esperando a chegada do Samu aí. O cara sofreu um acidente. Mas foi o que aconteceu aqui com o cabra aí, velho? Tava fazendo uma trilha, foi? Ele disse que tava fazendo uma trilha e bateu no buraco. Caiu aí. Nossa, mano. Então fechou, então, seu polícia. Quer dizer que não pode passar, não, né? Pro lado de lá, não, né? Não, não. Tem que voltar. Se não, passa lá pelo outro lado, lá. Tem um outro lado lá. Ah, então fechou, seu polícia. Valeu, obrigadão, obrigadão. Você tá fazendo o que por aqui, menino? Cara, tava fazendo uma trilha, né, seu polícia? Não é trilheiro? Tá fazendo trilha, mas o que, menininho? Eu tô fazendo mais um outro corno ali, ó. Onde ele tá lá? Ficou com medo de vir aqui perguntar. Ah, quem pergunta assim muito é curioso, né? Não, não, não. Não, porque, tipo assim, né? Não é que iria passar e eu vim perguntar se podia passar, né, senhor? Não é que é curioso, mano. Entendeu? Você é um menino inteligente. Você gosta de perguntar muito? Eu sou inteligente, eu, meu mano. Estudo muito. Quem tem boca vai arromba. Então, tá parabéns. Então, valeu, moleque. É, valeu, valeu, parceiro. Bom serviço aí pra vocês aí, viu? Bom trabalho. É nóis. Rapaz, Tico, o bicho não pode passar não, véi. Deu ruim. Olha os cabos, olha os cabos, os cabos, vai passar aí, ó. Não vai, eles não vão deixar passar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eles não vão deixar passar, mano, você vai ver. Nenhum vai passar lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, não passa, mano, não passa. Olha lá, olha lá, passou, fio. Rapaz, mano. Mano, Tico, de pé pode passar. Ah, vou passar também. Não, não, não vai não, mano. Não vai não, de pé pode passar, mas de moto não, mano. Vamos embora pra casa, que é melhor que nós faz, vai. Por aqui, é por aqui, ó. Mano, essa polícia vai dar ruim com nós. Ah, é por aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Ihuuu. Cuida. É, dói, rapaz. Eu não quero passar em cima do cara lá que tá deitado. Olha o pulo, olha o pulo, olha. Ai, nossa, enganchou-se. Foi, foi. Olha o pulo, olha o pulo, olha o pulo. Rapaz, bicho, para aí. Mano, sim. Olha o céu, olha o céu. Cadê? Olha pro céu, chapéu. Olha pro chão, sabão. Você já viu? Olha o salão. Vixe, sai fora, mano. Parou, Tico. Certo, rapaziada. Mano, eu vou estar ensinando o vídeo por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Demorou, rapaziada. Mano, vocês viram, né, quanto de polícia tinha ali. Mano, com as caras deixando ela passar. Demorou, rapaziada. Mas, mano, a bateria do GoPro já tá acabando, certo? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o seu like. Se inscreve no canal do Tico aí, rapaziada. Mano, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis. Até o próximo videozão. É nóis, tamo junto. Falou, valeu e fui.